Porou, porou, porou. O que foi dessa vez? O que você está fazendo, cara? Estou mexendo o meu café. Desse jeito? Mas você queria que eu mexesse com o quê? Com a língua? Com uma chave de boca? Eu queria que você mexesse do jeito certo, né? Se você mexer o café do jeito que você está fazendo em círculos, vai formar uma montainha de açúcar ali que não se mistura direito, porque aquele açúcar está parado, todo sedentário. Se ele não se mexer, ele não vai misturar bem. O ideal é você mexer em zigue-zague, formar uma bagunçona dentro do café, porque aí sim, os pedacinhos de açúcar ficam dançando e se misturando. Isso aí não dá diferença nenhuma. Vamos testar na prática, então. Eu vou pegar dois béqueres com exatamente a mesma quantidade de água, colocar exatamente a mesma quantidade de açúcar, mexer um girando e o outro em zigue-zague. E aí, vai continuar mexendo em círculos? Tá bom,vt آپ? Tá bom,vt. Tá bom,vt. Tá bom,vô. Você? Tchau.